Pensando bem, tô melhor se você Não quero mais sofrer, aprendi a entender Que não vai pra frente, mas eu e você Tenho que me amar Em primeiro lugar me valorizar E dar outra chance pra quem sabe o que é amar Ah, 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 ah Sabe o que é amar Ah, 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 ah Sabe o que é amar Ah, 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 ah Sabe o que é amar Ah, 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 ah É preciso dizer Tô melhor sem você Lembro daqueles dias, essa noite perdida Você mostrou que era tua ilusão Cansei de tentar, tentar E eu vou me afastar E dar outra chance pra quem relance Pois é preciso de alguém que sabe o que é amar Ah, 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 ah Sabe o que é amar Ah, 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 ah Sabe o que é amar Ah, 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 ah Sabe o que é amar Ah, 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 ah Essa é mais uma exclusividade Luiz Henrique Divulgações Não estroda Não estroda Não estroda Tudo bem, tô melhor sem você Não quero mais sofrer Aprendi a entender que não vai pra frente Mas eu e você Tenho que me amar Em primeiro lugar me valorizar E dar outra chance pra quem sabe o que é amar Ah, 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 ah Sabe o que é amar Ah, 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 ah Sabe o que é amar Ah, 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 ah Sabe o que é amar Ah, 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 ah É preciso dizer Tô melhor sem você Lembro daqueles dias, essa noite perdi E você me mostrou que era tudo ilusão Cansei de tentar E eu vou me afastar E dar outra chance pra quem relance Pois é preciso de alguém que sabe o que é amar Ah, 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 ah Sabe o que é amar Ah, 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 ah Sabe o que é amar Ah, 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 ah Sabe o que é amar Ah, 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 ah T.T. Felipe Som O melhor do som automotivo T.T. Felipe Som T.T. Felipe Som T.T. Felipe Som T.T. Felipe Som T.T. Felipe Som